Olá, beleza? Cadê aqui no canal Atiduante e o Filho trazendo mais um unboxing pra vocês, dessa vez do melhor Power Ranger de todos os tempos, Power Ranger Verde, tá? Essa peça já estava na minha lista de compras há muito tempo, tá? Trouxe, consegui pegá-la agora pra minha coleção. E esse vídeo é uma homenagem aí ao Jason dele de frente, que nos deixou, tá? Nosso Ranger Verde. Então, bora fazer o unboxing dessa peça aqui e ver como é que ficou. Ah, lembrando antes, ela é uma peça de luva, a caixa dela é uma luva, tá? Você abre aqui, linda demais a peça, ó. Você abrindo aquela já dá pra ver se a câmera tá pegando aí. A câmera aqui tá pegando legal, então bora abrir ela pra ver como é que ficou. Olá, galera, já tirei da caixa aqui o nosso saudoso Tommy Oliver, nosso Ranger Verde, tá? Já tirei ele da caixa. Ela é uma figura ali na escala do Barra 6, tá? Então ela tem mais ou menos aí uns 30 centímetros. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer esse review aqui porque, sem luva, porque essa peça aqui é minha, tá? Ganhei de Natal, baita presente de Natal aqui da minha namorada. Então, cara, eu tô feliz demais. Ele tem exatamente aí 30 centímetros, tá? Vamos começar falando primeiro sobre os acessórios. Ele vem aí com três... Um, dois, quatro... Três par de mãos, tá? Deixa eu mostrar eles ali pra vocês. Já vou pegar pra mostrar certinho. Ele vem com a espada e a flauta ali, a nossa adaga, que chama o Dragonzorg, tá? Vou pegar ele aqui mais de perto pra mostrar pra vocês, ó. Linda demais a peça. Embora a minha câmera... Cara, eu não sei que problema tem na minha câmera, tá? Deixa eu arrumar o cinto dele aqui. Não sei que problema tem na minha câmera que o verde dele tá um verde um pouco mais escuro do que é normal. Não sei se é porque a luz tá refletindo. Eu vou afastar um pouco aqui pra mostrar pra vocês, ó. Esse daí é o verdadeiro tom de verde dele, tá? É um verde mais claro, exatamente como é na série original, tá? Vocês estão vendo que tá mais claro? Aí, quando eu chego mais perto, ele fica um pouco mais escuro. Acho que é por causa da sombra. Porque é um tecido meio com brilho. Eu acho que essa é a intenção, tá? A marca dele é a 3.0. Deixa eu mostrar aqui na sola do sapato. Tá escrito até, ó. 3.0. E aqui, Hasbro. Que é a detentora dos direitos dos Power Rangers, tá? Tem também outra versão lá da... Se não me engano, é da Ace Toys, tá? Ela também é muito boa, mas ela não é licenciada. Eu optei por pegar esse aqui, até porque ele veio no lote nacional, tá? Linda demais essa peça. Com certeza representa muito bem aí pra quem é fã dos Power Rangers, tá? Ela é uma peça escalão barra 6, articulada, tá? Então você pode fazer aí várias poses com ela, tá? Eu não sou muito de posear a figura. Por enquanto, até meu expositor ficar pronto, tá? Ela vai ficar meio que em posição de soldado, tá? Eu vou deixar ele aqui assim. Meio que fazendo teletransporte com os dois dedinhos aqui. Igual o Homem-Aranha. Vou deixar ele mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Cara, eu nem consigo colocar a cabeça dele. Porque é um pouco limitada a articulação do braço, tá? Outra coisa bem legal que eu achei na peça, tá? Essa parte da armadura dourada dele aqui. Eu tô vendo que tem umas partes em cinza aqui. É porque ela tá como se fosse dano de batalha, ó. Achei bem legal. Isso eu curto peças com mais ou menos assim, Battle Damage, tá? Aqui a parte de traça. Essa parte eu acho que também você pode tirar a adaga daqui. Pra colocar ela aqui, ó. Deixa eu ver aqui se entra. É, não entra. Não sei pra que serve essa parte aqui, mas enfim. Outra coisa em relação à adaga. Eu acho que eu vou deixar o meu exposto depois assim, tá? Vou só colocar ele em pé aqui. Mais ou menos essa pose aleatória aí. Deixa eu mostrar as mãozinhas aqui pra vocês, tá? Eu venho com duas mãozinhas aqui dando soco. Opa, cada outra. Duas mãozinhas iguais. Uma pra cá, uma direita, uma esquerda. Dando soco. Depois, duas mãos abertas, tá? Duas mãozinhas abertas, que é as que vieram nele, tá? São um par de mãos que vieram nele. Opa, tem outra aberta aqui. Deixa eu ver se essa... É. E outra aqui pra como se ele estivesse tocando a adaga. Acho que fica bem legal também. Deixa eu ver como que coloca aqui. Essa daqui, essa outra mão aqui, ó. Você encaixa ela aqui assim, ó. Como se fosse tocando. Aí coloca perto da boca dele. Deixa eu tentar a boca. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Opa. Acho que fica bem legal aqui, ó. Tocando a adaga aqui. E no demais, isso aí, galera. Essa peça aqui, acho que ela ainda tá disponível no lote importado, tá? Eu não tenho o valor final agora dela. Deixa eu só pausar aqui pra deixar ela poseada. Aqui, coloquei ele numa pose mais de ação agora aqui pra finalizar o review, tá, galera? Essa peça aí, eu acredito que ainda tenha no lote importado, mas já tá bem mais carinha do que tava quando tava no lote nacional, galera. Acredito aí que na faixa de R$1.600 a R$1.800, tá? Não é uma peça muito barata. Mas pra quem é fã de Power Ranger hoje no mercado, na minha opinião, de longe, essa é a melhor figura, no geral, assim, do Ranger Verde. De longe, essa é a melhor figura, tá? Quem quiser tá reservando ela, só chamar a gente no WhatsApp. De longe é a melhor figura do Ranger Verde, tá, galera? Pra quem quiser tá fazendo encomenda agora, chama no WhatsApp, tá? Eu vejo com o fornecedor quanto que ela vai tá aí, o preço certinho no lote importado, tá? Ela é uma peça escala 1 barra 6, articulada, né? Minha opinião vale muito a pena pra quem é fã aí de Power Rangers. Essa figura aí com certeza vai ficar exposta lá na parte dos super-heróis, junto com os de My Hero Academia, tá? Eu vou colocar os de My Hero Academia e os super-heróis que eu tenho. Eu acho que hoje eu tenho o Homem-Aranha, tá? Scarlet Spider, da Hot Toys também, do jogo, do Playstation. E o Punisher também, Scarlet Barra 6. Esse é custom, tá? Talvez, acho que ele apareça no vídeo de final do ano aí da minha coleção atualizada. Então, eu vou ficando por aqui. Não esquece de comentar o que achou, deixar aquele like. E se curtiu, não esquece, se curtiu, tá? Afim de comprar, chama a gente agora no WhatsApp. O link tá aqui na descrição. E não esquece de chamar, de seguir a gente no Instagram, tá? Que é a nossa principal rede social. Vou ficando por aqui, galera. Valeu, falou e o mais importante, compra com a gente. Fui!